E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou de volta com mais um vídeo sobre o DaVinci Resolve. Desta vez eu vou mostrar para você como fazer o efeito de facecam para a sua gameplay ou para os vídeos que você prepara para o seu canal ou para qualquer outra coisa que você queira utilizar. Vou deixar para vocês três dicas bem simples para você fazer aqui no DaVinci Resolve, mas vai ficar bem interessante. Então vamos lá, vou deixar aqui em tela cheia, vou buscar aqui os vídeos que eu quero utilizar como exemplo. Eu tenho aqui dois vídeos, um que eu gravei a imagem da webcam com o software da webcam ou pode ser qualquer outro software que capture a imagem da webcam e venha gravar. E aqui o jogo que eu gravei do PUBG Mobile, beleza? Então vou adicionar os dois aqui no DaVinci Resolve. Vou adicionar primeiro aqui o De Jogo aqui e fazer a sincronia deles, tá bom? Irei remover uma trilha de áudio aqui porque eu configurei aqui o OBS Studio que eu utilizo para gravar vídeos para o canal. No caso, o jogo foi gravado com o OBS Studio, ele grava aí faixas de áudio separado. Se você quiser ver o vídeo sobre esse assunto, irei deixar na descrição do vídeo logo abaixo, como também uma playlist de vídeo só sobre o DaVinci Resolve e outra playlist de vídeo aí somente sobre o OBS Studio. Tá bom? Agora irei adicionar aqui o vídeo da webcam, mas primeiro vou adicionar uma trilha de vídeo aqui que está faltando. Só tenho apenas uma aqui. Então a gente vai adicionar aqui uma trilha, uma segunda trilha. Venho com ele aqui e vamos adicionar. Observe que ele criou logo outra trilha aqui. Deixa eu clicar sobre ele aqui também para unir aqui. Certo. Já que deu tudo certinho aqui, não teve problema, então vou excluir essa segunda trilha de vídeo aqui. Deixa eu remover ela aqui. Pronto. Os vídeos ficaram bacanas. Então eu tenho aqui a imagem da webcam que foi gravada e a imagem do jogo, certo? Tem aqui o áudio somente do jogo, o áudio do microfone que foi gravado no jogo e aqui o áudio da webcam, certo? E está gravado junto com o vídeo aqui. Agora eu vou fazer a sincronia da imagem da webcam com o áudio dela, com a imagem e áudio do outro vídeo, certo? Então já que eu quero que a imagem da minha webcam fique menor, então ela tem que ficar em primeiro para que o vídeo que vai ficar em tela cheia, que eu quero que ele fique em tela cheia, ele venha ficar em segundo plano aqui. Então o primeiro tem que ficar em cima, na verdade, a da webcam, tá bom? Agora você vem aqui nesses três pontinhos e selecione a opção transformação. Clique sobre ela. Te libera essa opção de pontos aqui, que você pode clicar, segurar e arrastar. Então, para diminuir, você deixar o tamanho que você quer. Agora eu vou escolher aqui um trecho do vídeo que eu quero fazer a sincronia aqui do áudio, onde eu achei que ficou bem mais interessante, onde eu comecei a falar alguma coisa aqui nessa gameplay. Então vamos lá. Deixa eu vir aqui e buscar a parte aqui. Pronto. Bem que assim é o momento que eu vou falar aqui alguma coisa. Então deixa eu botar aqui o fone de ouvido, tá? Deixa eu fazer aqui o corte. Vou cortar primeiro aqui, somente o da webcam, um pouco mais avançado. Clico sobre ela, seguro a tecla Ctrl aqui do meu teclado e clico na faixa de áudio da webcam também. Então clico também, agora novamente, Ctrl e a letra B para fazer o corte aqui dos dois juntos. E como eles estão selecionados, então eu vou selecionar novamente, clico sobre ela, na parte que eu quero excluir, seguro o Ctrl do teclado, clico na faixa de áudio que eu quero excluir junto também. Clico com direito do mouse e excluir selecionados. Pronto. Agora eu vou sincronizar o áudio do microfone. Vou eliminar aqui o áudio do jogo para que não venha incomodar. Vou deixar somente o áudio dos microfones mesmo. Deixa eu aumentar aqui um pouco o áudio do microfone aqui do jogo. Então deixa eu clicar novamente sobre vídeo da webcam, Ctrl do teclado aqui e no áudio da webcam. Deixa eu arrastar mais um pouco que eu vejo que o áudio dela está bem aqui. E vou tentar sincronizar ele bem aqui. Deixa eu dar um play para ver como é que ficou. Pronto, aqui ficou bacana. Está um pouco pesado para mim aqui no DaVinci Resolve, porque além de eu estar fazendo essa parte de edição de vídeo aqui nele, eu estou gravando também, então vai se tornar bem pesado. Então aqui ficou interessante, está sincronizado. Vou selecionar todo ele aqui. Deitar essa parte aqui que não me interessa mais. Já tem o conteúdo aqui selecionado. Está bom? Eu vou deixar como exemplo aqui somente um pedaço do vídeo aqui, porque eu não quero deixar ele longo aí, só um pedaço. Está bom? Para a gente usar como exemplo aqui. Ok? Então agora eu vou excluir aqui o áudio da webcam. Deixar somente o áudio que foi gravado com o microfone aqui. Aqui é o áudio do jogo. Eu poderia deixar, mas eu não vou deixar para não incomodar aqui. Ficou um pouco pesado aqui, mas tudo bem. Vamos lá. A primeira forma, você já viu o que é simples. Você vai clicar nessa setinha, ver aqui em transformação. E aí você vai deixar o tamanho que você quer da imagem, do vídeo, da webcam. E arrastar e deixar aonde você quer aqui. Digamos que você quer que ela fique aqui. E aí, só desmarcar. Pronto, já ficou aqui. Vou dar um CTRL F. A sua face Q é formada aqui. Deixa eu voltar novamente, CTRL F. Ah, Fábio, mas eu não gostaria assim. Eu gostaria de fazer um corte a mais. Então vamos lá. Vou desmarcar aqui e puxar um pouco mais para cá novamente. Se você quiser fazer corte aqui para diminuir o tamanho da imagem ainda, você vem aqui e clica na opção corte aqui. E aí você pode fazer o corte assim, caso você quiser. Beleza? Desmarque aqui agora. E pronto. Você observa que você já tem aqui a sua imagem de face Q é formada novamente. Se quiser arrastar ela, selecione a opção transformação. E aí você arrasta para onde você quiser. Ok? Desmarque aqui. Dá um CTRL F. Tela cheia. Você observa como é que ficou. Beleza? Está um pouco pesado aí por causa de tudo isso que eu estou fazendo aqui ao mesmo tempo. Mas tudo bem. A outra forma que eu vou deixar para você é que é simples. Deixa eu clicar aqui e vir para cá. Vim aqui na opção de corte, né? Tirar aqui. Voltar para o padrão dele aqui. Tá bom? A outra forma é simples. Você vai buscar no seu computador a imagem que você quer para colocar aqui para fazer uma borda, caso você queira, tá? Deixa eu desmarcar aqui. Vim aqui em arquivo. Deixa eu vir aqui no meu computador rapidamente e buscar a imagem para vocês aí. Eu vou usar como exemplo esta imagem aqui rapidinho para vocês observarem aí. que está ela, ó. Vou arrastar e colocar ela aqui. Colocar ela no tamanho de todo o vídeo, já que eu preciso para todo o vídeo. E você observa que ela está grande. Então, eu clico sobre ela. Venho aqui nesse ponto aqui, nessa seta de transformação. Diminuo aqui o tamanho dela. Ela tem uma proporção e o vídeo aqui tem outra. Bem diferente, como você pode observar, ó. Eu vou colocar bem aqui. Diminuir mais um pouco para a gente ver como é que vai ficar. Então, a proporção da imagem aqui é bem diferente da proporção do vídeo, certo? Vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho ela mais para cá. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Pronto. Digamos que eu quero que a imagem fique aqui. Clica agora sobre o vídeo. E vou diminuir o tamanho dele aqui agora. Observe que quando eu diminuo aqui, ó. Perde um pouco. Deixa eu ver se vai dar certo da forma que ela está aqui. Deixa eu aumentar agora um pouquinho aqui, ó. Deixa eu puxar agora um pouco aqui. Deixa eu desmarcar e dar um Ctrl F para ver como é que ficou. Observe que ainda ficou uma bordazinha aqui do lado. Somente deste lado aqui. Deixa eu ver se dá para tirar assim. Clico novamente aqui. Vendo a opção de transformação. Liberou aqui para mim. Deixa eu tentar só mais um pouco. Vou desmarcar novamente. Dar um Ctrl F. E pronto. Ficou enquadrado certinho, como você pode observar aqui. Mas digamos que eu não conseguisse enquadrar direito. Observe que não ficou enquadrado. Estou vendo aqui. Deixa eu ver. Dá um play. É bem que já dá para ver que não ficou enquadrado direito aqui. Deixa eu dar um Ctrl F novamente. E vim aqui sobre o vídeo. Liberar aqui novamente rapidinho para vocês observarem. Digamos que eu não estou conseguindo enquadrar de jeito nenhum aqui. Por causa do tamanho aqui da imagem. É diferente para a proporção do vídeo. Então, você vem aqui na opção de corte. Beleza? Aí você faz um corte aqui rapidinho. Somente da parte que está excedendo demais ali. Está passando demais. Volte novamente. E bote aqui em transformação. Caso precise, desmarque. Dá um Ctrl F. E aqui você pode observar que a imagem ficou centralizada. Bacana. Sem nenhum problema aqui. Beleza? A outra dica. Deixa eu dar um Ctrl F para voltar para cá. A outra dica é simples também. Você pode pegar qualquer imagem que você queira. De fundo para colocar. Como já falei, né? Deixa eu deletar esse aqui. Opa. Deletei e foi tudo. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pronto. Voltou. Deixa eu excluir somente esse aqui mesmo. Ok. Então, vou buscar aqui uma outra imagem do meu computador rapidamente. Bom. Então, vou pegar essa imagem de fundo branco aqui. Só para mostrar para vocês. Tá? Então, deixa eu vir aqui. Pegar ela. Arrastar para cá. Opa. Vou botar ela aqui. E aí você vê que ficou por cima, né? Bora marcar aqui novamente. E diminuir o tamanho dela. Pronto. Observe que ela está aí por cima do vídeo. O que eu vou fazer? Vou puxar um pouco aqui mais para cá. Pego o vídeo. Boto para cima. E a imagem. Eu puxo para baixo aqui, ó. Tá bom? Caso seja necessário. Caso você queira fazer isso aí. Agora, venho sobre a imagem de fundo branco. Diminuo o tamanho dela aqui, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui novamente. E agora, digamos que não estou conseguindo encaixar direito. Então, eu venho com a ferramenta de corte aqui. Simples aqui. Rápido, ó. Eu fico perdendo tempo aqui tentando criar as bordas e tudo, ó. Vou só centralizar aqui do jeito que eu quero. Digamos que aqui ficou bacana. Vou desmarcar aqui e dar o CTRL F para a gente ver. E pronto. Você observa como ficou bem interessante, né? Agora, eu vou mostrar uma outra forma bem interessante também para vocês aqui no DaVinci Resolve. Vamos esquecer aqui essas imagens. Eu já coloquei. Vamos deixar aqui somente os vídeos mesmo. Então, vamos lá. Você vai clicar aqui sobre a imagem da sua webcam. Vou deixar aqui no tamanho bem interessante aqui para vocês observarem o negócio que eu quero mostrar para vocês. Digamos que você vai aí... Deixa eu ver aqui na ferramenta de corte, porque eu tinha feito o corte também. Vou botar ele para o natural dele. Deixa eu ver onde foi. Aqui. Foi feito aqui também, não. Vamos aqui para a ferramenta agora. E pronto. Digamos que você queira ir... Pronto. Agora, o que você vai fazer? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Você vai clicar aqui sobre ela. E observe que liberou aqui para você aqui, ó. Essas ferramentas aqui, ó. Se ela não estiver aparecendo, basta clicar aqui em inspetor e clica aqui sobre a imagem, tá? Então, você vem aqui na opção de inspetor e observe que tem uma ferramenta aqui chamada cortes. É cortar, na verdade. Você deu um duplo clique sobre ela. E vai te liberar essa ferramenta aqui, ó. Então, se você pegar essa opção aqui, ó. Suavidade. Alterar ela. Observe como é que ficou aqui, ó. Digamos que você achou interessante isso aqui, para uma introdução que você quer fazer para o vídeo e tal. Então, ó. Fica bem bacana, né? Bem interessante isso aqui. Se você quiser aumentar mais a borda, você pode aumentar. Agora, ah, Fabio, eu quero deixar aí para a imagem de facecam, para ficar bem interessante aí o meu vídeo para o canal, para a minha gameplay. Então, você tem as opções de cortes aqui também, ó. É cortar à esquerda. Observe aqui, ó. Ele vai fazer o corte da esquerda. Você vai cortar até onde você quer, ó. Digamos que eu quero e fique até aqui. Beleza? Temos o corte da direita. Aí, você vai vir, ó. Bem aqui. Temos o corte da parte de cima. Tá? Você vai vir aqui, ó. E você tira o excesso. Aqui é o corte da parte de baixo. E você vai tirando até onde você quer. Tá? Digamos que eu quero que ele fique somente até aqui. E aí, você agora tem a opção de diminuir o tamanho da imagem, caso você queira. Então, você vem aqui, ó. Transformação. E aí, você diminui. Tá? Digamos, ah, eu quero deste tamanho aqui. Você vai colocar onde você quer. Tá? Digamos que eu quero que ela fique bem aqui. Desmarco aqui. E venho aqui na opção suavidade. Tá? Observe como é que vai ficando aí, ó. E aqui, pra mim, eu acho que tá interessante. Deixa eu dar um CTRL F. Observe como é que ficou. Dá um play. Então, como você observou aí, ficou bacana, né? Aí, você pode aumentar ou diminuir aqui, caso você queira. Se quiser deixar bem transparente, você pode deixar dessa forma aqui, ó. E aí, vamos ver como é que ficou dessa forma. Dá um CTRL F aqui. Tá? Ficou bem transparente aqui. Dá um CTRL F novamente. E deixa eu aumentar só mais um pouco. Aqui, talvez, fique bem interessante pra esse tipo de conteúdo aqui, ó. Beleza? Então, deixa eu voltar novamente aqui. No meu caso, se eu fosse usar, talvez eu usaria desta forma, bem aqui, ó. Se quiser aumentar aqui a altura aqui do corte, que tá muito em cima, ó. Que foi a parte de baixo. Vamos pra parte de cima. Pronto, você pode aumentar aqui, ó. Beleza? Bom, então este foi mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado. Irei trazer mais dicas aí sobre o DaVinci Resolve. Eu peço que você clique no botão inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho e clique na opção todas. Assim, você indica para a plataforma do YouTube que tem o interesse de continuar recebendo as postagens do canal. Deixe seu like aí. Dessa forma, também, você vai ajudar muito aqui o canal. E até a próxima. E até a próxima.